Oi gente bonita, tudo bem com vocês? Esse vídeo eu vou ensinar pra vocês o básico do Marvelous Designer, o que eu uso é o 7. Eu vou explicar pra vocês o básico de costura, como é que usa algumas ferramentas, como salva e exporta. E o vídeo, como converter roupa pro The Sims, do Marvelous para o The Sims 4, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque esse vídeo eu já fiz, ok? Vamos lá então? Bom, aqui estou eu com o meu Marvelous aberto, já estou com o avatar aberto também. Pra você abrir o avatar, você precisa vir em File, Open, Avatar, e aqui já está na minha pastinha com o avatar feminino do The Sims 4. Eu vou deixar pra vocês o link na descrição do vídeo, onde vocês podem baixar os avatares, que tem o feminino, o masculino e os infantis, né? Que é o Childe e o Tobler. Bom, eu vou ensinar as ferramentas básicas aqui primeiro. Esses aqui são os tecidos, esses três aqui. Ó, esse aqui é a ferramenta livre, ó, tá vendo? Criou um tecidinho, ó, um tecido. Esse aqui é uma outra ferramenta, que cria um outro tecido. Esse aqui é a outra ferramenta pra criar o tecido em outro formato, circular, redondinho. Esse aqui são linhas, ó. Tá vendo? São linhas. Pra que serve? Por exemplo, eu quero criar uma saia e vou encaixar esse pano aqui no meio. Eu vou fazer o seguinte, eu vou clicar em cima aqui desse botão, eu vou clicar aqui, botão direito. E aqui, ó, Convert to Hole. Ele vai fazer um buraquinho. Tá vendo? E aí eu vou fazer o quê? E aqui nessa lateral eu vou apagar esses aqui pra não atrapalhar. E aí eu vou fazer o quê? Virar. Tá vendo? Encaixei. Diminuiu um pouquinho. Só pra vocês terem uma noção. E esse aqui, ó, é pra você simular. O paninho vai cair. Ficou muito grande o círculo. Vamos diminuir. Só pra vocês terem uma noção. Tenho que fazer menor esse circulozinho aqui. Mas vocês entenderam, né, pra que servem essas linhas aqui. Você consegue fazer essas aberturas dentro do pano, do tecido. Ok, agora vamos pra costura básica. Se eu quero fazer, por exemplo, uma regata, eu posso ter a opção de fazê-la livre, né? Aqui assim, ferramenta livre. Aí eu venho nessa segunda opção aqui, clico no livre. Se eu clicar em cima com o botão direito desse primeiro ponto, tá vendo? Tem Delete Point ou esse Convert to Curve. Eu clico nele. Ele vai ajeitar, tá vendo? Convert to Curve. Isso. Agora, se eu quero dar uma curvadinha, eu venho aqui nessa terceira opção. Essa terceira opção serve pra esse mesmo, ó. Pra curvar a linha da sua malha. Mas eu não quero. É pra voltar, aperta Ctrl Z, tá? Alguma ação que você quer desfazer é Ctrl Z, como qualquer outro programa. Ok. Clico nesse primeiro de novo. Desculpa, no segundo. O segundo ele vai, você tem a opção de clicar nas linhas, tá vendo? Nas laterais. Fazer o quê? Essa aqui, por exemplo, eu quero fazer do outro lado, né? Duplicar essa parte. Eu clico com o botão direito do mouse. Um fold. Tá vendo? Criou. Esse botão eu posso clicar com o botão direito e deletar o... Opa, desculpa. Deleta não. Convert to Curve. E esse aqui é a mesma coisa. Ok. Se eu pegar e clicar com a primeira opção, que geralmente serve pra marcar todo o paninho, eu venho aqui, aperto Ctrl C, Ctrl V pra colar. E ok. Aqui está o meu paninho, tá vendo? Surgiu aqui do lado 3D, surgiu ele também. Se eu clicar do lado aqui 3D, com o botão direito do mouse, e apertar Flip Horizontal, ele vai virar. Prestem atenção que a parte cinza é a parte interna do tecido. Se você costurar errado essa parte cinza pra fora, no blender, na hora de você converter, se você não solidificar, vai ficar transparente a malha. Então essa parte cinza sempre tem que estar do lado de dentro. Tá vendo que a parte branca tá do lado de fora? Então por isso que a gente clicou com o botão horizontal pra ela ficar assim. E agora eu vou fazer o quê? Opa. Vou levar a minha mesh lá pra trás. Minha mesh não, meu paninho. Aqui pra trás. Ok. É que o botão normal do mouse você movimenta, né? Do jeito que você achar melhor. Ó, aqui. Mas eu acho que ainda tá muito pequenininha essa regatinha. Aumentar um pouquinho. Ok. Agora vamos pra costura. Eu geralmente uso essa daqui. Tem as outras, que tem essa aqui que é a livre também, se eu não me engano. Mas eu uso essa. Essa primeira, eu vou clicar aqui, ó. Opa, nessa primeira aqui, desculpa. Essa lateral tem que ser unida com essa. Se caso, dependendo do jeito que você movimentar aqui o pano, por exemplo, lá. Eu coloquei esse pano pra cá. E aqui ficar cruzado. Aí você costura de outro jeito. Por exemplo. Se você movimentar pra cima, ó. Vai cruzar. Tá vendo que ficou torto aqui? No 3D. Se ficar desse jeito, que vai acontecer. Seu pano vai rolar inteiro. Então, sempre tem que ficar as costuras sempre assim, ó. Alinhadinhas, retas. Bem retinho. Tá vendo? Outro lado. Tá vendo? Aí eu venho em simular. E aí costurou minha regatinha. Seguinte. Tá vendo que ficou um furinho aqui? Você vai ter essa... Se você clicar uma vez, ela vai ficar com a opção de você arrastar. Tá vendo? Se você clicar de novo, vai simular o pano. E ele vai ficar solto e livre pra você tá mexendo aqui no 3D. Vai ajustando como você quer. Um outro segredinho do Marvelous também, é pra roupa criar uma distância entre o avatar e a roupa. Tá vendo essa distanciazinha? Pra ela aumentar. Eu venho aqui nessa primeira ferramenta, que serve pra você clicar nos panos. Eu clico numa área livre, seguro e arrasto. Vai marcar as duas. Ou eu aperto Ctrl Shift e vou clicando nas peças que tiver aqui. Mas eu prefiro essa opção de marcar tudo de uma vez. Ok. Tá vendo? Vai abrir automaticamente essa aqui, ó. Property Editor. Aqui na lateral. Tá vendo? Esse aqui, ó. Essa ADD. Essa opção aqui. Eu venho, clico, coloco 7. Tá vendo que tá aqui do lado? Deu uma distância. E o furinho desapareceu. Ou seja, deu uma distância maior. Você pode pôr 10, 6 ou 7. Eu coloco 7, geralmente. Tá vendo? Criou um espaço maior, assim, entre a roupa e o avatar. Tá vendo? Ó. Ok. Se eu quiser criar uma regata. Apertando o Delete. Do jeito, com esse pano, eu venho, clico aqui. E venho nessa ferramenta. ADD Point. É o quê? Pra você adicionar pontinhos. Certo? Se você clicar com o botão esquerdo, vai criar um. Mas eu faço o quê? Eu clico com o botão esquerdo. Direito. Direito. Isso. E aí vai ter a medida. Então, essa medida já tá marcada. Então, eu só aperto Ctrl C pra copiar. Aperto OK. E aperto aqui, qualquer lugar do outro lado, com o botão direito também. E aperto o Ctrl V. Vai colar a medida do outro ponto. É só clicar em OK. Então, ficou de medida igual. Ficou uma medida, a mesma medida. Aí eu venho aqui pra curvar. OK. Eu clico aqui. Faço a mesma coisa. Botão direito. Copiar. OK. Ctrl V. OK. Tenho essa maneira também de criar uma regata. Uma roupa. Se você quiser, usando pontos e mexendo. Isso é da escolha de cada um. Eu prefiro, geralmente, a forma livre. Que é esse aqui. Tá vendo? OK. Basicamente, é isso, gente. Essas são as ferramentinhas, né? Mas eu vou mostrar aqui pra vocês também o botão. O zíper, eu vou ser sincera. Eu não vou ensinar. Eu vou ver se eu deixo o vídeo aqui que eu vi. Eu consegui fazer uma vez o zíper. Que eu acho mais difícil de fazer. Mas o botão é simples. Bom, eu vou vir aqui e vou criar uma saia. Sei lá. Só simples. Só pra vocês terem mais noção. Arrastar. Arrastar. O bom do Marvelous set é que, geralmente, quando você mexe, às vezes, o ponto ou a linha, às vezes, ou a maioria das vezes, ele ajusta sozinho a medida. Ele vai marcar uma linha na altura que tá do outro lado. Isso é bem bacaninha no set. Arrastar. Arrastar. Ok. Fez a minha sainha aqui. Por exemplo, aquela saia pin-up que eu fiz. Eu quis acrescentar botão, né? Eu clico aqui no botãozinho. Tá vendo? E... Eu acrescento. Tá meio torto, mas enfim. E é aquele que eu expliquei pra vocês. Eu clico aqui, ó. Tá vendo? No simular. Ok. Clico de novo pra ficar com essa opção de arrastar. A hora que ficar com essa opção, você consegue deletar o avatar e a sua roupa não cai. Tá vendo? Ok. Deixei assim. Vem em File. Save as Project. Vou colocar aqui. Saia. Salvou meu projeto. Agora eu preciso o quê? Exportar. File. Export. OBJ. Saia. Se essa opção estiver selecionada, vocês tiram, tá? É só a primeira opçãozinha. Include internal shape. Aí vai exportar junto com o botão. Se não tiver botão ou zíper, essa opção não precisa estar marcadinha, ok? Como então? Tem botão, vai estar marcada. E ok. Pronto. Exportou minha mesh com o botão. Isso e o restante eu expliquei pra vocês no vídeo de conversão daqui pro DCS 4. Bom, a única coisinha também que eu vou explicar pra vocês de básico é assim. Eu geralmente faço minhas texturas usando a imagem que salva da minha roupa aqui. Então eu deixo a mesh bem de frente e faço o quê? Eu clico aqui no default fabric, né? Que vai ser todo o tecido. Ó, caso eu queira, por exemplo, criar duas cores, ó. Vou fazer assim pra vocês entenderem. Vou adicionar, clicar em ADD. Aí adicionou. Esse aqui eu clico nessa saia, tá vendo? E aqui, ó, aqui embaixo vai ter a opção de qual você quer deixar esse pano de trás. Eu vou deixar em Fabric 1, pra vocês entenderem. Então o default fabric vai ser a parte da frente e a fabric 1 de trás. Só pra vocês verem. A cor. Em Color eu clico, deixo preto. Aí atrás eu quero, só pra vocês entenderem, que vocês podem mexer com várias partes da roupa. Se for uma camiseta com pedaços, vários pedacinhos, manga, babadinho e tal. Você pode deixar de várias cores, usando esse ADD aqui. Aí aqui atrás, que cliquei, eu quero deixar vermelho. Tá vendo? Fica duas cores. Aí pra você dar aquele brilhinho, assim, de tecido. É, tipo metal, metalzinho, não. Tipo de couro, enfim. Eu venho aqui, ó. Clicar. Aqui em Specular Color. Tá vendo? Eu gosto de, geralmente, deixar aqui, já com cor, uma certa estampa. Por quê? Porque aí eu uso a imagem que salva daqui. Ó, vocês podem ver. Tá vendo? Toda vez que eu crio uma roupa, cria uma imagem. Então eu sempre... Eu nunca salvo, assim, um avatar de lado, tá? Sempre salvo de frente pra eu poder fazer o quê? Usar, igual essa saia, tá vendo? Aí eu venho e uso isso aqui pra usar na textura da minha roupa, do The Sims. É uma dica pra vocês. Só que detalhe, a cor daqui eu só uso pra isso. E pra ter uma noção de como pode ficar a minha mesh. Mas a cor nunca exporta pro blender, tá? Às vezes pode acontecer de exportar, talvez, um vermelho mais alaranjado. Mas não vai passar pra tua mesh. Tá? A mesh sempre vai ficar com aquela cor marrom, enfim. Você tem que fazer a textura mesmo pelo Photoshop. Gente, é isso. Quis pra passar pra vocês o básico que eu sei do Marvelous, que eu acredito que vai ajudar muita gente que não sabe mexer em nada do Marvelous Designer, tá? É... Uma outra coisa, já que a gente tá aqui. Vou abrir o avatar de novo. Quando vocês quiserem encaixar, talvez, um tecido. Ó, vou fazer uma coisa bem rápida pra finalizar o vídeo, tá? Eu clico aqui, ó. Tá vendo? Essa pecinha aqui no 3D. Eu venho aqui, em bonequinho. Aí tem esses pontinhos, tá vendo? Se eu clicar... Opa! Desculpa. Se eu clicar no meu tecido e virar, tá vendo? Ele vai ficar marcando onde eu quero colocar. Vou clicar nessa bolinha. Tá vendo? E encaixou. E ele já encaixou meio curvadinho. Então, na hora que eu for fazer a manga, pra costurar vai facilitar muito. Ou, geralmente, que é camisa que você faz... É... Você usa um tecido só pra costurar naquela... Na gola. Bom, gente. É isso. É... O segredo do Marvelous mesmo é vocês pesquisarem bastante vídeo no YouTube de gente costurando, pessoal fazendo as criações e... Ir pausando ou deixar o vídeo na velocidade mínima e dando uma... Uma olhada como é que o pessoal vai fazendo, que ferramentas, como é que... São as dicas que eles usam de costura, ideia de costura e etc. Eu vou aprendendo mesmo a ir a fazer casaco, fazer jaqueta com... Com capuz, entendeu? É... Eu vou pegando, vou pausando o vídeo e vou acompanhando a costura e como é que ele vai fazendo no vídeo. Essa é uma dica bem bacana. Gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado. É... Alguma... Alguma dúvida pode me perguntar. Eu vou deixar o link da minha página também pra vocês acompanharem. Lá eu posto minhas criações de roupa, tatuagem, poses. E é isso, gente. Um grande beijo pra vocês. E boa criação aí, gente. Beijão. Tchau. Tchau.